Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo aqui de hoje vai ser tour pela C&A e pela Marisa. Voltei com os tours pelas lojas, eu sei que vocês estão gostando. Vai continuar tendo o provador, tá? Uma vez por semana tem o provador e depois tem o tour, tá, gente? Colocar aí das lojas pra vocês, que eu sei que muitos de vocês gostam, né? Então, voltei com os tours. E, gente, da C&A eu tenho o código de consultora que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Os links das peças que eu acharei lá no site, eu coloco aqui pra vocês também. Algumas coisas, o preço tá diferente, gente, porque na loja tem hora que tá mais barato do que no site. Mas tá, boa vez tem cupom de desconto que eu deixo aqui pra vocês também. E na Marisa eu vou deixar os links aqui pra vocês também. Algumas promoções aí na C&A, né, gente? A gente tá no mês de promoção, a gente fica louca. Eu achei algumas promoções na C&A e na Marisa eu não achei tanta coisa assim, não. Mas vamos lá que o vídeo tá muito especial. Calçados, tá, gente? E bolsas. Vamos começar aqui pela C&A. E, gente, tem um calçado muito lindo aqui com preço bom. Olha só essa rasteira aqui perfeita. R$26,00. R$26,00. Lindíssima. Ela tem um detalhe dourado, toda branquinha, chique, rica. A rasteira da rica é essa daqui, gente, que ela é toda... Ela é estilosa, ao mesmo tempo clássica, sabe? Pois é, essa é a rasteira da rica. Essa outra aqui, deixa eu tentar pegar aqui pra vocês verem. Já adianto pra vocês. Já procurei isso aqui tudo lá no site. Não achei, tá, minha gente? Já procurei e não achei. Mas, enfim. Essa daqui tá muito linda também. Toda dourada, tiras mais finas. Ela é de amarração no tornozelo. Essa rosê aqui tá muito bonita, gente. Olha pra vocês verem. R$39,90 com as pérolas aqui. Eu achei ela muito bonita, esse rosê mais claro. Essa daqui, nessa vibe mais praiana, R$35,99. Tá vendo? Ó, toda trançada. Achei estilosa. O bom é que essa daqui, enfiar o pé, tá pronta. Agora, vamos aqui pra as sapatilhas. Quem gosta de sapatilha, comenta aqui. Essa daqui toda com brilho, né? O valor R$79,99. Nesse tom rosê, eu achei muito bonito, sabe? Um tom, assim, fácil de fazer combinações com os looks. Essa daqui, eu gosto e não gosto. Eu não gosto por causa do bico arredondado, sabe? Eu não acho elegante. Mas o valor R$59,90. Mas eu gosto da cor. A cor dela é bem bonita. Eu tava olhando um ano atrás. Deixa eu ver que ela tá com valor de promoção. É R$25,99. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. R$26,00. Um verdadeiro achado. E essa daqui, ó, gente, bem parecida. Parece que é a mesma. E olha só, essa etiqueta tá R$25,99. Talvez não dê o tempo de mudar todas as etiquetas ainda, né? Enfim, vamos pra essa outra aqui. Essa daqui, eu não gosto muito não, sabe? É a modelagem que eu não gosto. Tá muito despojada. Mas o valor tá bom. R$19,99. Deixa eu dar uma olhada nessas daqui de trás. Porque eu gosto da sapatilha com bico fino. Como essa daqui. E calçado da Moleca. Eles são de uma qualidade que, pela misericórdia, são maravilhosos. Essa daqui tá linda, gente. Olha só isso aqui, R$119,90. Não é promoção, é novidade. Lindíssimo, bico fino, chique, rica, elegante. Pois é. Ó, essa outra aqui, bico mais arredondado. E tem várias pretinhas. Essas daqui é muito despojada. Não faz muito o meu estilo. Sinceramente, eu não gosto muito. Tá na promoção, R$29,99. Né? O preço tá bom. R$29,99. Mas essas daqui são bem pro dia a dia. Essa daqui eu acho bonita, né? Sei lá. Esse bico dela quadrado. Eu acho diferente. O valor R$79,90. Eu acho chique, na verdade. Sabe? Mulher rica. Pois é. Usa sapatilha, sim. Comenta aqui, gente. Vocês gostam de sapatilha ou vocês preferem rasteira? Essa daqui também tá muito bonita. Essa preta aqui. R$99,90. É toda brilhosa, né? Muito bonita essa. Até eu gosto desse brilho. Essa daqui já tem o bico mais fino. O valor R$69,99. Da Moleca também. E essa outra aqui da Moleca também. R$99,99. Toda invernizada. Tá vendo? No branco. Bonito, né? Parece sapatilha de balé. Vocês não acham, não, gente? Comenta aqui. Eu achei que parece. Essa outra aqui, chiquezinha, né? Dourada. Na verdade, essa daqui é mais estilosa. Não vai ser todo mundo que vai gostar, não. Mas eu gosto, sabe? O valor R$99,90. Pra deixar o look mais diferente, sabe? Pois é. Ó, mostrar pra vocês aqui. Essas botas. R$169,90. Não tá barata, não. Sinceramente, a bota não tá, não. E era pra tá, né? Porque tá maior calor. Mas enfim, contorno, né? Contorno a gente sempre usa, né? Quando volta o ano que vem, no inverno. Contorno é a bota que sempre tá em alta. Essa daqui eu acho mais bonita. Porque ela é mais elegante. Bico fino. Salto fino. Cano curto. Lindíssima. Vamos ver o preço, gente? R$99,99. Eu acho muito elegante. Tá muito rica essa daqui. Ó, lindíssima. Essa daqui, ela já tem o salto quadrado, né? E o bico dela é mais quadrado também. Bacana também. Eu gosto dessa daqui. É mais confortável, né? R$109,99. Hum. Saudade. Quando eu vim aqui, eu achava bota de R$60,00. Sim, gente. Já achei, tá? Saudade desses tempos. Mas vamos pro mocassin. O tanto que o mocassin é o calçado da mulher estilosa. Mulher estilosa rica. Pois é. Tem o mocassin. O tênis, né? Tem esse daqui branco com detalhe de dourado. Eu gosto desse detalhe dourado. Dá um estilo a mais, sabe? Pro calçado. E todo branquinho assim, é mais fácil fazer combinação. R$169,99. Tem uns ali, gente. Ó, esses daqui, eles estão na promo. Vamos lá. Esse daqui é Cheguei Chegando. R$49,99, tá? Esse tá muito barato. R$49,99. Esse outro aqui, R$69,99. É mais neutro, né? Preto com esse detalhe aí. Branco com detalhe preto. Não tô doida, gente. Esse daqui eu gostei, tá, gente? Ele tem detalhe de estradas. O valor R$89,99. Olha isso aqui. Gente, vocês gostam de tênis? Vocês usam muito tênis no dia a dia de vocês? Eu confesso pra vocês que eu não. Eu quase não uso, sabe? Na verdade, eu tô usando porque eu tô fazendo exercício, né? Ultimamente. Mas, enfim. Assim, pra sair pra outros lugares, geralmente eu não uso. Olha só esse daqui. Não gosto porque ele é muito despojado. Tá vendo? Olha só. Esse daqui R$49,90. Esse daqui é prático, tá, gente? Não tem cadarço. É só enfiar o pé. Eu gosto de um trem, assim, pra aquele dia de correria, sabe? Esse, assim, eu acho melhor do que o anterior. O valor desse R$139,90. Comenta aqui. Você é do tênis ou você é do salto? Agora eu já estou na Marisa. E, gente, olha só esses calçados aqui da Marisa. Olha só isso aqui. Maravilhoso, né? Ó, essas taxas aqui em cima. Dando um ar mais estiloso. Com a cor da rica, tá? R$109,99 o valor. Salto quadrado, médio, né? Essa daqui também tá bonita. Gente, olha só esse detalhe que esse tamanco tem. Prático, né, gente? Ai, meu Deus. Eu amo o tamanco pela praticidade. Esse daqui, R$79,99. Lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Amei. Vão pra esse outro lado aqui, que é o quê? É Natal. Então, vamos mostrar calçado vermelho, né, minha gente? Eu gosto de um calçado vermelho. Essa sandália tá muito bonita. As tiras delas são bem finas. Quando a tira, assim, é mais fina, eu acho que deixa o pé mais bonito. O valor R$69,99. Deixa mais chique, sabe? Essa tira, assim, mais fininha, mais delicada. Deixa o look também mais romântico. Pois é. Essa daqui já tem um certo brilho, né? É nesse tom de marrom. E o valor R$89,99 tem esse nore aqui em cima com um tonzinho de dourado aí. Vamos pra esse outro lado aqui, gente, que talvez a gente ache alguma promoção, né? Talvez ache, talvez não. Esse amarelo aqui é um calçado mais estiloso, nesse estilo, assim, mais retrô, né? O amarelo é uma cor que tá super em alta agora na primavera e verão. Mas é um calçado, assim, mais retrô. Eu gosto, eu acho diferente. Olha só, R$49,99. Vamos ver se a gente já chegou a uma cor de R$49,99 aqui? Ó, gente, vamos ver. Hum, deixa eu focar aqui no valor pra vocês verem. R$119,99. Hum, tem lá de R$49,90. Mas, enfim, a modelagem da bota é bonita, tá? Bico fino, salto fino. A bota da mulher é elegante. Esse daqui eu não gosto muito, porque esse negócio aqui da frente dele, tá vendo, é muito grosso. Eu acho que, sei lá, deixa o look mais despojado. O valor R$79,90. Mas pra quem gosta, é uma excelente opção, né? Parece ser bem confortável por causa do salto. Vamos andar pra esse outro lado. De cana, a Marisa não tá tendo tanta coisa, assim, de promoção, não, tá, gente? Esse Ana Black, nos sites, eu acho que vale mais a pena a gente tá olhando do que em loja física, tá? Eu mesma fiz compras, só que eu fiz tudo no site. Eu não fiz, muito difícil a loja física, assim, que eu cheguei e comprei. Mas, enfim, meninas, tô rodando aqui pra ver o que a gente acha. Olha só o cinto, esse preto aqui mais grosso. É importante, tá? Toda mulher tem que ter um cinto preto e um cinto branco, tá? Anotem aí, pra deixar nossos looks mais estilosos e elegantes também. Gente, essa bolsa aqui, nossa, também é uma modelagem de bolsa que toda mulher deveria ter. Porque cabe o mundo aqui dentro, o valor R$99,99. Vai ter essa outra aqui, marrom. Olha só. Cabe muita coisa. A gente sabe, né, que nós mulheres tem que carregar muita coisa, né, minha gente? Essa outra aqui, menorzinha, R$79,99. Eu não gosto da cor. Esse tom de marrom aqui, eu não acho lá muito bonito, não, sabe? Essa outra aqui. Ai, gente, essa daqui é chiquezinha, tá? Essa daqui é mulher elegante e mulher rica. O valor R$119,99. Tem um detalhe dourado, sabe? Toda branquinha, estilosa. Essa preta aqui, eu acho muito bonita, tá? Inspiração Chanel. Hum, acho que sim, né? A correntaria dela é no prato. O valor R$139,90. Muito bonita. Tô dando uma talacinha aqui na frente. Eu gosto bastante. Tamanho médio, tá? Cabe muita coisa. Essa outra aqui, marrom, também gostei. Gostei dessas taxas douradas que ela tem. Também tem esse metalaceio, uma bolsa média. Cabe bastante coisa. Elas são mais fofinhas, sabe? Essa preta também tá muito bonita. O valor R$139,99. Ó, o que vocês acham? Eu gostei. E aí, minhas lindas, o que vocês acharam desses calçados, dos preços e dos modelos? Vocês gostaram? Acharam bonitas? Eu confesso pra vocês que eu gostei de muitas, né? Muitas confortáveis. Pro dia a dia, sim. Pra quem trabalha fora e tal. Esses calçados mais confortáveis são vida. Porque não dói o pé. Não dói as pernas, né, gente? A gente quer conforto aí no nosso dia a dia. A pior coisa é você ter ficado o dia inteiro com calçado. E no final do dia, suas pernas já não tá aguentando nada. Já não tá valendo nada. Isso é horrível. Comenta aqui qual que vocês mais gostaram. Deixa muito like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que gosta de moda. Que gosta de calçado. Que gosta dessas lojas aí do shopping. Compartilha com todo mundo. Beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. Tchau.